Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chega de segunda a sexta, a gente está sempre aqui. Então, quando não sou eu, está o João aqui, então as coisas ficam resolvidas assim. Eu já vou dizer, hoje nós vamos tratar direito do trabalho e eu já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui conosco durante o dia de hoje. Lembrando a todos vocês que as perguntas podem ser enviadas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Vocês podem mandar em qualquer um desses dois endereços, as perguntas chegarão aqui. Eu vou tratar hoje de direito do trabalho. Quem vai estar aqui comigo é o doutor Diego Paim. Tudo bem, doutor Diego? Tudo ótimo, Machado. É sempre um grande prazer participar aqui do programa. Faço aqui uma saudação para toda a equipe da TVE, que é quem faz acontecer aqui o programa. E um olá especial para os trabalhadores e trabalhadoras que nos assistem e mandam as perguntas para cá. É verdade. É verdade. A gente nem sempre lembra dos trabalhadores, mas são eles que fazem as perguntas. Isso aí. Eles que fazem as perguntas e nós é que acabamos sendo o canal para desovar essas perguntas aqui. Doutor Diego Paim, a primeira pergunta é a seguinte. Descobri que a empresa não deposita o fundo de garantia há sete anos. Consigo os valores do fundo na justiça? Pergunta o Nestor. Nestor, consegue, mas infelizmente não todo o período. Por quê? Quando a gente ingressa com uma ação trabalhista, a gente busca somente os últimos cinco anos. Então, se a empresa não depositou por sete anos o FGTS, você deve entrar com uma ação trabalhista, mas vai buscar somente os últimos cinco anos. Vamos ver aqui então a segunda pergunta, que é a do Cassiano. O Cassiano está em dúvida sobre uma situação. Tenho que usar o uniforme no meu trabalho. E o meu gerente orientou a só bater o ponto depois que colocarmos tal uniforme. Na saída, batemos o ponto e depois trocamos de roupa. Acontece que isso está errado. Estou certo? Pergunta o Cassiano. Cassiano, essa é uma discussão muito antiga nos processos trabalhistas. E eu costumo dizer sempre, Machado, o direito do trabalho é muito lógico, é muito razoável. Então, o que a jurisprudência entende sobre esse assunto da troca de uniforme? Se for imprescindível que o trabalhador troque de uniforme na empresa, ou se a empresa exigir que essa troca de uniforme seja feita dentro da empresa, esse horário tem que ser considerado como horário de trabalho, Machado. De trabalho. Então, aí nesse caso, o Cassiano está certo. Tem que chegar na empresa, registrar o ponto e aí sim, aí vai lá, bota o uniforme, tira a roupa civil, bota o uniforme da empresa e vai trabalhar. Na saída, vai para o vestiário, tira o uniforme, bota a sua roupa de ir para casa, aí sim vai lá, registra o ponto na saída e vai para casa. Tudo isso dentro da jornada de trabalho. Agora, se for uma simples opção do trabalhador, ah, eu estou afim de trocar de roupa lá na empresa, aí eu chego, troco de roupa e depois bato o ponto. Bom, se for uma opção do trabalhador e não é imprescindível nem exigido pela empresa troca de uniforme, aí realmente não precisa registrar o ponto antes. A próxima pergunta é da dona Vânia, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Estive detestado por três dias e não tive condições de entregar na empresa, pois não conseguia sair de casa. Quando voltei, fui no RH e entreguei o atestado, o que não quis, o DRH não quis aceitar. Além de que eu tinha que ter entregue durante o meu atestamento, o meu afastamento. Assim é um absurdo. Eles estão certos? Pergunta a dona Vânia. E daí, doutor Diego? Vânia, vamos lá. A CLT não traz um prazo específico para que o empregado entregue o atestado médico. Então, nós temos que ver o seguinte. Se existe alguma previsão na norma coletiva da sua categoria, lá na Convenção Coletiva do Sindicato, ou se a empresa possui uma norma interna e ela divulgou essa norma para os empregados, com algum prazo para entregar o atestado. Mas, novamente, Machado, é muito uma questão de razoabilidade. O que é o esperado do empregado? Que assim que ele se afaste por doença, ele pelo menos comunica à empresa. Olha, estou doente, não vou poder comparecer ao trabalho. E aí, vai buscar um atendimento médico e um atestado médico. Chegou em casa, é razoável que o empregado mande o atestado por foto para o RH. Para desde já se desincumbir daquele ônus. Olha, já estou comprovando aqui o meu afastamento. Mas, ok, não quis mandar por atestado médico. O que a jurisprudência entende como um prazo razoável, Machado? 48 horas. Mas é subjetivo, não é um prazo específico. Então, voltou do afastamento. O ideal é que no primeiro dia já entregue o atestado, para evitar qualquer discussão. Mas, nesse caso da Vânia, o RH nem aceitou no retorno. Então, aí está errado. Porque aí não é razoável que a empresa exija que ela, doente, vá lá e entregue pessoalmente o atestado. Então, o razoável é, voltou para o trabalho no primeiro dia após o afastamento, entrega o atestado. Tudo certo. Ah, mas esqueci em casa. Está bem, no outro dia entrega. Então, por isso o prazo de 48 horas. É assim que a dona Vânia tem que proceder. É. Ela entregando na volta do atestado, está tudo certo. Ela ficou três dias em casa afastada por doença. No quarto dia voltou a trabalhar, levou o atestado, o RH tem sim que aceitar a Vânia. E tem que abonar aquelas faltas, Machado. Por quê? Ah, tem que abonar. Claro, falta o trabalho por motivo de doença. Desde que tenha o atestado médico ali, com todos os requisitos do atestado médico, a empresa é obrigada a abonar aquelas faltas. A pergunta agora é do Flávio. E o Flávio diz o seguinte, chegou um novo funcionário da empresa para um cargo superior ao meu. O gerente veio com a conversa de que temos que ensinar e tudo, ele e tudo, tudo mais. Eu não acho isso justo, acho que isso seria justo, dizia a função desse gerente. É isso? Pergunta ao Flávio. Bom, o Flávio quer saber se ele tem a obrigação de ensinar um funcionário novo o trabalho. Flávio, eu não vejo nenhum problema nisso, tá? Desde que o que você está ensinando para ele seja compatível com a sua função, com o escopo do trabalho e com a sua condição pessoal, está tudo certo, tá? Lembrando que você vai ensinar tudo para essa pessoa da sua função. O que você conhece do seu trabalho vai passar para ele. Aí vai caber ao gerente, obviamente, passar outras coisas para esse funcionário. Pelo que eu entendi, quem está entrando é um cargo intermediário entre o Flávio e o gerente. Deve ser um supervisor ou algo, um coordenador ou algo do tipo. Então, sim, Flávio, você tem que passar todo o seu conhecimento, até porque, Machado, tem muitos casos que o vendedor lá, enfim, a pessoa que trabalha diariamente ali conhece muito mais a atividade do que o próprio gerente. Claro. Então, é mais razoável que ele passe o dia a dia e os detalhes da função para esse novo funcionário. Não vejo problema algum nisso. Essa pergunta do anônimo aqui, ela é interessante. Tenho sofrido, aliás, todas são interessantes aqui. Tenho sofrido o assédio moral do meu chefe. Ele age dessa maneira quando estamos sozinhos, sem ter testemunha. Posso gravar as conversas sem ele saber, sem o consentimento dele? É aceito como prova esse processo? Sim. Como que é o nome do telespectador mesmo? Ah, é anônimo, né? É anônimo, anônimo. Perfeito. Então, telespectador anônimo. Sim, você pode gravar a conversa com o seu superior hierárquico que esteja cometendo esse assédio moral. Isso já está pacificado na jurisprudência. Os tribunais entendem que é lícita a prova produzida por um dos interlocutores. Então, eu estou conversando aqui com o Machado, eu posso gravar a nossa conversa sem mesmo autorização da outra pessoa. Por que isso, Machado? Ainda mais no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes o trabalhador sofre assédio moral entre quatro paredes, como é o caso do telespectador. Ele sofre assédio moral quando está sozinho com o chefe. Então, como é que ele vai provar isso? Então, para não privar o direito desta pessoa, deste cidadão, deste trabalhador, os tribunais entendem que é lícita uma agravação produzida por ele, mesmo sem consentimento da outra parte, para que ele possa produzir a prova em juízo e garantir ali, efetivar o seu direito, que nesse caso ele tem direito a uma indenização por dano moral e até mesmo, se for interesse dele, a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, em que o juiz rescinge o contrato por culpa do empregador, fazendo com que a empresa pague toda a indenização de uma dispensa sem justa causa. E como é que funciona a rescisão indireta, doutor? A rescisão indireta, ele vai precisar ingressar com o processo trabalhista. Nesse processo, ele vai pedir que o juiz do trabalho declare rescindido o seu contrato de trabalho por culpa do empregador, porque ele está cometendo assédio moral contra aquele empregado. E aí a justiça vai determinar aquele contrato rescindido e vai mandar a empresa pagar todas as verbas como se fosse uma dispensa sem justa causa. Então o empregado vai ter direito a encaminhar o seguro-desemprego, a sacar o seu FGTS, a empresa vai ter que pagar a multa de 40% do FGTS, vai pagar férias, décimo terceiro, saldo de salário e aviso prévio. Vai pagar todo o pacote recisório completo ali para aquele empregado. Além de analisação para o dono moral, né, Machado? Quem comece a ser de moral. Ah, sim, claro, claro. A dona Cláudia, ela quer saber o seguinte, doutor. Trabalho em um supermercado e tenho folga durante a semana e em apenas um domingo por mês. Acho que isso não está certo, diz a dona Cláudia. Cláudia, você está coberta de razão, isso não está certo. Por dois motivos, Machado. A Cláudia falou que trabalha em supermercado, né, e ela provavelmente é aqui de Porto Alegre ou região. Então, primeiramente, Cláudia, o artigo 386 da CLT, aliás, Machado, a CLT tem uma parte específica de direito das mulheres, sabia? Das mulheres? É, uma parte específica de proteção ao trabalho da mulher. Então, tem várias leis ali que beneficiam a mulher. E o artigo 386 faz parte desse conjunto de leis que protegem o trabalho da mulher. E o que diz lá, Cláudia, o 386 da CLT? Que, para as mulheres, tem que ter um revezamento de forma que elas tenham folga um domingo sim e um domingo não. É um sistema de folga quinzenal. Então, a cada quinzena, ela tem que ter folga coincidente com o domingo. Então, dentro do mês, acaba sendo um domingo sim e um domingo não. E, além disso, Cláudia, além desse direito que você tem pelo artigo 386 da CLT, a convenção coletiva de quem trabalha em supermercado, que é o comércio varejista de gêneros alimentícios, prevê que os empregados, tanto homem quanto mulher, tenham uma escala de revezamento de forma que eles trabalham um domingo sim e um não. Então, olha que interessante, Machado. A norma coletiva do sindicato, da categoria, trazendo esse benefício também para os empregados homens. Então, a mulher tem esse benefício e os funcionários desta categoria de supermercados também têm. Então, fiquem atentos aí quem trabalha em mercado, conversa com o seu chefe. Se o mercado não estiver obedecendo essa escala de folga quinzenal aos domingos, está descumprindo a legislação. Então, está bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, doutor. É VAPT e VUFT. A gente vai e vem. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando aqui de direito do trabalho. Estou conversando com muito prazer com o doutor Diego Paim, que veio aqui responder as perguntas feitas pelos nossos telespectadores. Aliás, vocês podem mandar as perguntas para o seguinte endereço. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um dos dois endereços chega aqui a pergunta e nós vamos repassá-la aos ouvintes. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. A pergunta agora é do Jonas. Estou conversando aqui com o doutor Diego Paim, que vai responder a pergunta do Jonas. O meu gerente assinou as minhas férias que iniciam no dia 26 de novembro. Mas já avisou que eu só vou poder sair no dia 2 de dezembro, pois vai precisar de que eu faça um trabalho para a empresa. Está certo isso? O que faço? Eu pedi 30 dias de férias e eles estão dando menos. É o Jonas, né? É o Jonas. Jonas, você está coberto de razão. Uma vez que a empresa deu comunicado do período de férias para o empregado, o empregado naquele momento adquire um direito futuro. É um direito líquido e certo. Eu vou gozar de férias da data tal até a data tal. Então, a partir daí, via de regra, a empresa não pode mais alterar esse período, porque o empregado adquiriu um direito futuro naquele momento. O que acontece, Machado? Quando o empregado recebe a comunicação, as suas férias vão ser da data tal até a data tal. Lembrando que quem define o período de férias é a empresa, é o empregador. Claro, o empregado sempre pode negociar com o empregador, mas quem define ao fim e ao cabo é a empresa. E aí, imagine o seguinte, a empresa informou o empregado, você vai tirar férias ali de 26 de novembro a 26 de dezembro. O que o empregado faz, Machado? Ele vai comprar passagem aérea, ele vai reservar hotel, ele vai combinar com o seu cônjuge, esposa ou marido, enfim, para que ele conhecida as férias do trabalho dele com as dele, do empregado. Vai ajeitar a questão das crianças. Então, ele vai organizar toda a vida dele para tirar férias naquele período. Aí, imagina, faltando 15 dias para as férias, o empregador chega, olha, vamos adiar em uma semana as suas férias. Não, não pode. A lei protege o trabalhador nesse sentido. Uma vez estabelecido o período de férias, a empresa não pode simplesmente alterar. Única exceção, Machado. Se for uma coisa imprescindível e aquele empregado precisa ficar naquele período, por exemplo, aconteceu uma catástrofe na cidade, ele trabalha com energia elétrica e se ele não trabalhar vai faltar luz na cidade toda. Bom, aí é uma situação excepcional. E como eu digo, Machado, sempre, o direito do trabalho é muito razoável. Então, se analisa o caso a caso. Existe a regra geral e as exceções. Mas, via de regra, como norma geral, a empresa não pode alterar as férias depois de conceder um período ali para o empregado. Então, quer dizer que a pessoa pode reclamar do tempo esse que ela vai ficar fora. Vai ficar mais um dia. Pode e deve reclamar, porque o empregador está querendo adiar em uma semana as férias dele, que já devem estar todas programadas. É verdade. Que coisa séria, né? Como tem coisas diferentes aqui na jornada de trabalho, que acabam realmente fazendo com que as coisas aconteçam aqui da melhor maneira possível. A dona Leila quer saber o seguinte. Eu moro longe do meu trabalho e algumas vezes chego atrasada. Por conta do trânsito, de problemas no transporte coletivo. Quantos minutos posso me atrasar para bater o ponto? É eventualmente ou isso pode ser todos os dias? Pergunta a dona Leila. Leila, veja bem. Se você abrir lá a CLT, no artigo 58, parágrafo 1º, vai estar escrito o seguinte. As variações de 5 minutos em cada batida do ponto, para mais ou para menos, não pode nem ser descontado do empregado este horário e nem deve ser pago como hora extra, até o limite de 10 minutos diários. Então, por exemplo, se o seu horário é das 8 às 18, vamos fazer um exemplo hipotético, e você chega todos os dias às 8 e 5, teoricamente, pela CLT, está tudo certo. É permitido essa variação de 5 minutos sem que você seja descontada. E aí, na saída ali, se sair também 5 minutos antes, está dentro da razoabilidade ali, da tolerância que traz o artigo 58 da CLT. Mas, tome cuidado. Se estiver causando prejuízo para a empresa, e esse seu atraso for realmente todos os dias, a empresa pode lhe advertir. Olha, dona Leila, eu preciso que a senhora chegue no horário sempre. Está causando prejuízo aqui para a empresa. Você abre aqui a empresa às 8 horas, por exemplo, já esteja no seu posto de trabalho às 8 horas, preciso que você atente para o seu horário. Sou pena de alguma advertência ou até outra sanção disciplinar. Mas, entendo que também uma justa causa seria demais. Então, resumindo, conversa com a empresa, explica essa questão do problema com o transporte público, tenta readequar. Olha, eu vou chegar atrasado, mas eu posso ficar um pouquinho a mais. Então, sempre uma boa conversa, Machado. Claro. Normalmente, lá em São Gabriel resolve, né? Ah, como? Resolve? Lá em São Gabriel resolve tudo. Normalmente resolve com uma boa conversa. Então, tem essa brecha aí do artigo 58 e tem a questão da razoabilidade e também os interesses da empresa. Pois é. E a dona, ela pergunta, como? A dona Leila, né? Ela pergunta se está certo, se não está certo. Isso depende, né? Depende da conversa que ela vai ter com o chefe dela. Exatamente. Como eu falei, é uma questão de razoabilidade. Se os atrasos forem muito frequentes, pode estar acarretando prejuízo para o empregador e o empregador pode tomar as medidas que ele tem de cabíveis, né? Entre elas, ali, uma advertência, uma conversa um pouco mais séria. Ou até mesmo, se for uma coisa insustentável, estiver causando ali prejuízo ao empregador, pode até dar alguma suspensão, né? Para readequar o caso concreto da dona Leila ali. A dona Clarice, ela quer saber o seguinte. Já foi comunicada de que na semana que vem, meu horário de trabalho vai mudar. Só que eu não aceito essa troca, pois vai afetar toda a minha vida, que foi estruturada na realidade atual. Corro o risco de ser demitida por não aceitar isso? Pergunta a dona Clarice. Olha, Clarice, ser dispensado ou não, desde que seja sem justa causa e você não tem nenhuma estabilidade, qualquer empresa pode dispensar o empregado, né, Machado? Se ele não tiver nenhuma estabilidade no emprego e se for sem justo motivo, a empresa pode dispensar. Mas, no seu caso, vamos lá, troca de horário. A empresa pode fazer troca de horário do funcionário via de regra, sim. Existe uma coisa que se chama poder diretivo do empregador, que é um conjunto de normas que o empregador, a empresa pode realizar, ela tem esse direito de fazer nos contratos de trabalho, para fins do trabalho empresarial, né, da função empresarial. E também existe uma coisa que é o jus variante, que são essas variações que o empregador pode fazer no contrato de trabalho do seu empregado. Porém, novamente, tudo tem a regra e a exceção, né, Machado? Então, novamente, a empresa pode fazer alterações de horário, vírgula, desde que não cause prejuízo para o trabalhador. Inclusive, a CLT traz lá no artigo 468, a previsão de que as alterações só são lícitas no contrato de trabalho, desde que não tragam prejuízo para o trabalhador, mesmo que ele concorde com a alteração. Se ele concordar, mas estiver em prejuízo para o trabalhador, ela pode ser anulada essa alteração. Então, vai de novo, Machado, vai do caso a caso. Se essa mudança de horário do nosso telespectador tiver um prejuízo comprovado na sua rotina familiar, ou, por exemplo, daqui a pouco ele tem outro trabalho, num turno inverso, que vai ser prejudicado. Então, converse com a empresa, né, mostre para ela, olha, eu tenho aqui uma questão que vai me causar prejuízo, documente isso, de preferência, por e-mail para o empregador, para tentar manter o seu horário padrão. Então, se não for sanada essa questão, você tem o direito também de ingressar com uma ação e pedir para o juiz trabalhista não fazer, ordenar que a empresa não proceda nessa mudança de horário. Mas aí temos que analisar alguns casos, Machado. Se estiver, por exemplo, previsto no contrato de trabalho desse empregado, que a empresa tem esse poder de alterar os horários e for comprovado que a empresa necessita alterar os horários, aí pode ser que o judiciário entenda válida a alteração de horário. Então, de novo, vai do caso a caso. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Estive conversando aqui com o doutor Diego Paim e é quem agradeço muito e faço sempre as perguntas que chegam aqui. As perguntas que chegam aqui são respondidas automaticamente pelos advogados. Lembrando a todos que amanhã eu estaria de volta aqui refazendo mais um Consumidor em Pauta. A todos, muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto